Olá, hoje é segunda-feira, dia 16 de maio. Veja só, estamos começando já a segunda quinzena de maio e o Diário do Rocio está começando. Hoje o tema do nosso programa é muito bonito, vai falar sobre amor, esse tema tão complexo e tão intenso ao mesmo tempo, que é tema de música, que é tema de poemas, é tema de tantas coisas, romances, filmes, novelas e tudo mais, mas também tem o seu lado divino. Nós vamos falar disso hoje porque o versículo de hoje traz Jesus falando sobre esse tema do amor. Aliás, várias vezes ele fala sobre isso, mas hoje ele vai falar do amor entre nós e ele, e dele com Deus e nosso com Deus, das várias aí formas de ligação de amor divino. O versículo de hoje é tirado do livro de São João, capítulo 14, versículo 21. Quem me ama será amado por meu pai. Essa é uma frase dita por Jesus lá no Evangelho de São João. Quem me ama será amado por meu pai. É interessante que você vai perceber nessa semana que Jesus vai tocar nesse tema do amor a semana inteira. Quem me ama será amado por meu pai. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Permanecei em meu amor. Esse tema do amor vai estar presente a semana inteira. E é interessante que a base da relação com Jesus e consequentemente com Deus, pai Todo-Poderoso, a base disso tudo é o amor. Jesus sempre deixa claro que é isso. Então, a nossa capacidade de amar a Deus sobre todas as coisas, por isso que esse é o principal, o primeiro mandamento. Quando perguntaram para Jesus, tinham dez mandamentos, perguntaram para ele qual que era o maior de todos os mandamentos, ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a intensidade do seu coração e da sua alma. Então, a gente vê, né, durante essa semana toda, a gente vai perceber que o amor é a base do nosso relacionamento com Jesus e com o Pai Eterno. Que você possa hoje, nessa segunda-feira, refletir sobre qual é a intensidade do seu amor pelo mistério divino. Hoje, segunda-feira, a programação religiosa aqui do Santuário Estadual é missa pelos falecidos, às 19 horas. Se você puder vir presencialmente, seja muito bem-vindo. Se você não puder, você pode mandar as suas intenções aqui nos comentários. A gente vai rezar por você e pelos seus pedidos. Hoje também nós temos aniversariantes, olha que beleza, membros da campanha. A Sibeli Pontes, que é de Paranaguá. A Nessi Maria, que é de Curitiba. Mariane, de Paranaguá. Joel de Santana, também Paranaguá. E Maria de Lourdes, Paranaguá. Temos também o Selmo Cassimiro, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E Cristiane, de Paranaguá. Parabéns, Deus abençoe e muito obrigado por fazerem parte da campanha. E você gostaria de ter seu nome também lembrado aqui no Diário do Rocil? Quando você fizer aniversário, é simples. É só fazer parte da campanha Filhos da Senhora do Rocil. Para se inscrever, também é simples. É só mandar um WhatsApp para esse número que aparece aqui. A gente vai entrar em contato com você para fazer o seu cadastro. Outra coisa, você já se inscreveu em nosso canal do YouTube? Se ainda não, é muito simples também. É só entrar no YouTube, Santuário do Rocil. Se inscreve, acione o sininho. E toda vez que a gente começar uma transmissão, você vai ser notificado. Você está vendo esses nomes que aparecem aqui de um lado? São nomes de pessoas e empresas que nos ajudam a manter o Diário do Rocil no ar. E também as missas que são transmitidas. São pessoas e empresas que patrocinam, apoiam, ajudam a gente nas comunicações aqui, nas redes sociais e outros modos aqui do Santuário. Quem ajuda a evangelizar através da comunicação é também um evangelizador. Você gostaria de nos ajudar? Venha conosco, faça parte dessa equipe grandiosa. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoai essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda doença e todo mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei ao Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa e a bênção de Deus aí junto de você. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.